Gigante do streaming chegando para patrocinar o Vasco? O que está rolando? Vamos falar sobre isso e também sobre uma patrocinadora que está deixando o gigante da colina. Vamos trazer as informações sobre o clássico carioca, clássico entre Vasco e Fluminense. A arbitragem já está definida e é árbitro da última Copa do Mundo em que teve a Argentina como campeã. Vamos falar também sobre Jair. Ele deu entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa, falou entre outras coisas sobre a substituição de Rodrigo por Marlon, sobre a confiança da equipe e muito mais. A partir de agora, no nosso Convento Alenão Vascaíno, salve a mim! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, aos membros do canal também, Rafael e o Willian já ganharam aí as camisas, as duas camisas já estão aqui, já serão enviadas no bolão. Você também se torne membro do Comentaleu para ganhar camisas também do Vasco, que você é o campeão do nosso bolão. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos falar do nosso gigante da colina, porque tem jogo importante no próximo sábado, 21 horas, jogo no Maracanã. Inclusive, vou dizer uma coisa à galera, né? Galera que está comprando o setor aí, que é do Fluminense, cuidado, muito cuidado, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas tem gente aí que está querendo comprar o setor do Fluminense, porque foram poucos ingressos destinados ao Vasco da Câmara. Uma coisa, a gente tem certeza, arbitragem para esse jogo, vai passar na sua tela aí a partir de agora, o Wilton Pereira Sampaio, ele mesmo, nossa senhora, passa jogo, entra jogo, a gente não sabe o que é pior, cara. O Wilton Pereira será o árbitro aí do jogo entre Vasco e Fluminense, árbitro que foi para a última Copa do Mundo, estará presente aí. O Wilton que apitou alguns jogos polêmicos do Vasco, né? Galera, não é muito fã do Wilton não, mas enfim, o Wilton foi o árbitro até que foi mais longe na questão de arbitragem. O Klaus ficou lá mais como terceiro árbitro também, mas ele foi mais longe apitando alguns jogos. Não agradou nem o Harry Queen, quanto mais, né? Mas enfim, o Wilton Pereira Sampaio será o homem do apito para o jogo entre Vasco e Fluminense. Olha, vamos falar a partir de agora de patrocínio, quem acompanha o Vasco aí, quem acompanha as notícias do Vasco da Gama, viu que os nossos amigos aí do Jogada 10, Carlos Berbert, trouxe a informação que a Ebron, que é uma empresa aí de farmacêutica, né? Que tem aí a sua marca exibida acima dos escudos do gigante da colina e também da capa, está de saída do Vasco, não deve renovar o seu contrato e como o Carlos Berbert falou, algumas empresas já fizeram contato com o Vasco para assumir essa vaga da Ebron. Ele trouxe a informação que o gigante do streaming estaria negociando. Eu soube que até a Prime Video já tinha procurado o Vasco em algum momento para poder possivelmente patrocinar o Vasco, até por causa daquele movimento que a torcida fez em outros momentos. Mas o que a gente sabe é o seguinte, algumas empresas fizeram contato, como o Carlos falou, algumas empresas forte, a Prime Video surgiu um nome também, mas nesse momento não tem nenhum acerto ainda. O Vasco está querendo contar a questão de valores, saber o que é melhor para a sua camisa, já que a Ebron está saindo aí, para trazer algo que possa valorizar a camisa do Vasco. O Marcelino, junto com a sua questão do marketing aí, querem valorizar a camisa do Vasco e trazer um novo patrocinador que dê essa quantia. O Prime Video, nos últimos tempos aí, está patrocinando também o Botafogo, fazendo aí a parte do uniforme do Botafogo nas costas. É uma empresa que está entrando cada vez mais no esporte. Ultimamente compratou o Cleber Machado, tem transmissões da NBA, tem transmissões também da Copa do Brasil. Surge como um candidato, mas até o momento nada fechado, que sabe o seguinte, a antiga patrocinadora estará saindo a partir do mês de maio, vai até o final de maio, em junho, o Vasco já terá aí possibilidade de acertar com uma nova patrocinadora para a camisa do gigante da Copa. Já pensou? Prime Video ali no Vasco, seria excelente, né? Inclusive, o Vasco tinha negociações aí com a Prime Video para fazer um documentário, esse documentário que teve algumas brigas aí e tal e tal, foi motivo até de pedido de saída do Luiz Melo da SAF, mas enfim, tem uma relação aí com o Vasco, mas nesse momento ainda não está certo quem será o novo patrocinador do gigante da Copa. Vamos falar a partir de agora de Jair, né? Jair foi o cara que deu a entrevista hoje, entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa, nessa imagem aí do Daniel, né? Que fez essa imagem muito boa, o fotógrafo do gigante da Colina, trazendo o Jair. Entre outros assuntos, Jair falou sobre confiança, disse que a equipe está muito confiante para o Clássico, que a equipe do Vasco, nesse momento, está de olho mesmo nessa situação, falou também sobre escalação, disse que a mudança do Marlon com o Rodrigo não fez o Vasco perder, né? Ele falou também sobre o equilíbrio do Clássico, falou que o Vasco tem que buscar um equilíbrio, que quando teve um jogo, que mais que propor o jogo, o Vasco tem que tentar mais, tem que tentar parar mais as jogadas, encurtar mais os espaços, que no futebol é mais fácil marcar do que jogar. Falou também que se colocar uma linha de seis atrás, um três na frente, que ele passou muito tempo no Atlético jogando contra equipes que se defendiam muito bem, e que o Atlético, mesmo assim, tinha um 20, 25 finalizações por jogo, e que não conseguia fazer o gol. Ele falou bastante sobre essa questão de não propor jogo. O Jair também falou que está tranquilo para enfrentar o Fluminense, que já enfrentou o Fluminense em diversas ocasiões, e que sabe, né? Que eles estão vindo de uma ótima atuação no último jogo que eles tiveram contra a equipe do River Plate, mas que também tiveram uma derrota contra a equipe do Fortaleza, que falou também que o brasileiro é muito equilibrado e que não tem favorito. O certo é o seguinte, nessa fala do Jair, veio aí que o Vasco ainda tem uma dificuldade nessa questão de propor jogo, né? Como ele falou, no Atlético ele já jogou contra times que jogavam com linha de seis, mas que o Atlético conseguia finalizar, mas não conseguia arcar os gols. Mas, enfim, o Vasco precisa buscar esse equilíbrio. Ainda não se sabe quem jogará com o Jair no meio campo. Jair é uma peça muito importante, só olhar os números dele, de desarmes, de passes, de interceptações. E agora o Vasco vai fazer o seu último treino a pronto nesta sexta-feira para definir o time titular do Vasco. A grande situação é o meio campo. Barbieri vai ter que definir qual o meio campo que vai fazer aí, qual o meio campo que ele vai mandar a campo para saber como esse time do Vasco poderá enfrentar a equipe do Fluminense. Só para atualizar uma informação antes de terminar esse vídeo, para todos nós, a possível titularidade, o possível time do Vasco pode ser a entrada do Rodrigo no lugar do Marlon Gomes. Pode ser uma opção. Podemos ter também Marlon Gomes continuando com o André Santos, o Galácio entrando. Mas, nesses últimos treinamentos aí, o Barbieri colocou novamente e o Rodrigo também está fazendo o teste para saber qual time do Vasco que vai jogar. Olha, o novo Estatuto do Vasco, o novo Estatuto do Clube, prevê aí uma nova situação, a presença de membros de honra no quadro social do clube. E esses membros de honra que foram inseridos foram o seguinte, o Presidente da República, brasileiro, obviamente, o embaixador de Portugal, governador do Estado do Rio e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A atribuição se dá aos cargos que ao longo dos anos é ocupado por pessoas diferentes. Então, hoje, se houvesse essa situação, seria o Lula, seria um dos membros de honra do quadro social do Vasco, o Luiz Faro Ramos, que é o embaixador de Portugal, Cláudio Castro, que é o governador do Rio, e o Eduardo Paes. Essas são algumas das mudanças que prevê no novo Estatuto do Gigante da Colônia. Então, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações das Caínas. E até a próxima. Valeu!